Peppa Pig Hoje está chovendo no mundo da Peppa Porca E todo mundo sabe que porco odeia a água Reparem só na cara de desconsolado dos dois Jorge, parou de chover, bora, 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 bora O que é que vocês tanto querem fazer lá fora? Isso depois a gente conta Bora, Jorge, bora Tem muita poça de merda pra gente pular Você precisa da sua bota da azaleia, Jorge Vai pegar agora, porco Voltei Caramba, olha o tamanho daquela poça Calma, a gente não sabe se é lama ou bosta As damas primeiro Que vergonha alheia de fazer esse vídeo, caramba Jorge, eu estava enganada Não é lama não, é bosta E de gente E no final todo mundo foi ralar no esterco Que nojo Não é o tamanho do